Olá, hoje eu vim com uma dica para você, muito fácil de fazer e sai barato para acabar com aquele famoso CC, mal cheiro debaixo do braço, mas tanto você pode usar debaixo do braço, como pode usar atrás da orelha e também na sua parte íntima, não tem problema que não faz mal e não tem nenhum contra indicação, ok? E é muito fácil de fazer, você vai precisar apenas de leite de magnésio, é só você agitar bem e depois que agitar, coloque na tampinha, se você tiver um algodão em casa e quiser passar com algodão, é só passar o algodão aqui e tudo bem. Agora se você não tiver, você coloca com a ponta do dedo mesmo, em cima esfrega bem, aí deixe secar, não veste a camisa, a blusa, enquanto você vê que não secou. Tá bom? É muito fácil, tá vendo? Passou, daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos fica seco, vai ficar branquinho. Não tem problema, deixa ali. Você pode passar na hora de ir dormir ou como pode passar também de dia, desde que você não venha vestir uma blusa imediatamente, ok? Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!